MÚSICA 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 São 15 anos de prêmio, top de negócio está acontecendo aqui e eu estou aqui com o governador. Governador, o que isso representa hoje para o Estado ter tantas empresas paraenses sendo premiadas? Tem vários significados, até porque eu sempre digo o seguinte, quem constrói a sociedade é a própria sociedade. Então cada uma dessas empresas no exercício cotidiano de se manter no mercado, de conquistar cada vez mais consumidores, etc. Ela está fazendo também um trabalho de construção coletiva e de construção social. Então eu acho que estão de parabéns, está de parabéns as organizações por ter promovido esse concurso. E cada um dos vencedores pode ter certeza do seguinte, é com o trabalho cotidiano de cada um que nós vamos construir um Estado melhor. Quando se fala em prêmio, top de negócio, são 15 anos aí no mercado, é muita credibilidade, não é isso, diretor? É a pesquisa, né? No seu 15º ano, hoje nós estamos aqui premiando as três empresas que são há 15 anos em primeiro lugar na pesquisa top de negócio, diário, da BMP. E também estamos premiando aquelas 41 empresas que foram, vamos dizer assim, os primeiros lugares em todas as suas categorias, né? Foram os líderes em todas as categorias na preferência dos consumidores. Então a gente está muito feliz de poder hoje reconhecer o trabalho dessas empresas e que isso sirva de estímulo para que elas continuem buscando cada vez mais agradável aos nossos consumidores e com isso, elevando a economia para isso. Agora, presidente, no seu discurso você falou a respeito dessa credibilidade que o Caderno Negócios ele hoje em dia tem para o anunciante, para as empresas, para o próprio público. O que faz com que o Caderno hoje tenha esse diferencial e ele consiga assegurar um prêmio como top de negócios por tanto tempo? Na verdade, eu acho que o jornal, enfim, os periódicos, enfim, os caráxicos de televisão, as rádios precisam de uma palavra. Acho que tem que ser esse, vamos dizer assim, o início de qualquer empresa do ramo de comunicação que é credibilidade. E o Diário do Pará, ao longo desses 30 anos, tem trabalhado incansavelmente na busca disso. que tem credibilidade. Então, hoje você vê, nós temos feito essa pesquisa há 15 anos. E se você for ver, todas as 41 empresas, esse que foi um evento muito, vamos dizer assim, na verdade, só com essas 41 empresas, muito fechado, muito seleto, na verdade. Por quê? Que é justamente para ter esse reconhecimento. E a pesquisa, ela vai ouvir o quê? O consumidor. Então, e ela é uma pesquisa transparente, se você for ver aqui, é incontestável, todos os primeiros lugares. Então, isso é o que eu tenho embatido muito junto a todos na RBA, no grupo RBA, para que a gente busque o quê? Essa excelência, mas fundamentalmente, buscar a ter a credibilidade, esse contato direto com o consumidor, esse contato direto com nossos leitores, telespectadores e ouvintes. E, presidente, quanto tempo dura para que seja feita essa escolha? A pesquisa, ela começa a circular? Que período? E aí, para fazer essa contagem de votos, para saber as empresas que vão ser as grandes vencedoras? Esse ano, nós abreviamos um pouco, né? Foi logo depois, logo quando inicia o segundo semestre, logo no mês de agosto, mês de setembro, nós começamos já a revelar os resultados, que são resultados... Veja bem, quem diz isso não somos nós, não é o Diário do Pará, quem diz quem são as empresas líderes? É você, é o consumidor, a partir de uma pesquisa que é realizada e nós apontamos quem são os primeiros, os seguros, os terceiros lugares de todas essas categorias. São 41 empresas e, no caso, 41 categorias que são premiadas hoje, que foram premiadas aqui e que têm sido lembradas ao longo de todos esses 15 anos. Obrigado, que seja mais sucesso, mais 15 anos, né, Jader? E você que está em casa, você acompanhe mais aqui da Estação das Docas, onde está acontecendo a entrega do Prêmio Top de Negócios. Bom, olha só, hoje está acontecendo aqui na Estação das Docas, a décima quinta edição são 15 anos de Prêmio Top de Negócios. A gente está aqui com o Bolevar, que foi um dos premiados, a empresa premiada. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho dessa importância desse prêmio para esse segmento, para o negócio que vocês já vêm desenvolvendo aqui no Estado. Bem, o prêmio é de uma importância ímpar, né? Para nós do Bolevar é um orgulho muito grande recebermos esse prêmio, até porque nós entramos no mercado há muito pouco tempo e já alcançarmos a preferência do público, né? Isso demonstra que a gente está seguindo no caminho correto, buscando a qualidade, buscando um mix de produtos, lazer e serviço o melhor possível para o nosso público. Então, esse prêmio traz o reconhecimento de todo esse trabalho, né, que foi desenvolvido desde o início do desenvolvimento do projeto, do shopping e até hoje com a operação do shopping. Bom, Glenda, agora quando a gente fala em ação de marketing, é o que está em evidência que faz com que esse público, ele venha a conhecer o trabalho do shopping e venha a votar por um prêmio de qualidade. Quais são essas ações e qual é esse diferencial que hoje o Bolevar oferece para que esse público venha a votar? Então, o Bolevar tem um planejamento muito robusto de marketing, a gente tem um calendário de ações promocionais que acabaram entrando no dia a dia do paraense. Então, esse é um super reconhecimento, um trabalho que tem sido feito do grupo, ao Grupo Estados, ao Empreendedor, é um trabalho muito próximo da cultura e que agora é reconhecido. Obrigado e olha só, você que está em casa, você acompanha imagens aqui direto da Estação das Docs. O prêmio top de negócios são 15 anos, não é, não começou ontem não, e a escolha é do público. E assim, para toda empresa isso é importante. André, para o público, é uma votação que o público faz, que o público reconhece da empresa, como é para a empresa ter esse reconhecimento do público consumidor? Na verdade, eu acho que é importante entender que esse é um painel, né, que a todo ano mostra, digamos assim, os preferidos, não somente a marca mais lembrada, mas não, é a preferência de compra realmente do público consumidor. A Léo Moreira, das 15 edições, ela foi campeã em 13. Então, para a gente é um grande reconhecimento, uma grande felicidade estar aqui presente mais esse ano, né, já são pelo menos seis anos seguidos e é um reconhecimento. A gente só tem a agradecer à sociedade por continuar entendendo o valor da marca Léo Moreira, entendendo aquilo que a gente procura proporcionar aos clientes da Léo Moreira e é uma grande felicidade estar aqui com esse reconhecimento todo. Agora, quando a gente está falando de reconhecimento, a gente vê que é uma empresa consolidada no mercado e o prêmio está ligado a um grupo, que é um grupo de jornalismo, um grupo que tem site, que tem jornal, que tem TV. Como é que você vê a idoneidade desse prêmio para a tua marca, para o teu negócio? Olha, é uma contribuição, acima de tudo, real, porque a premiação, através de uma pesquisa direta, com a entrevista do votante, para nós é muito gratificante isso, ou seja, é uma pesquisa em que o elemento pesquisado é identificado, então traduz isso em uma aproximação bem grande da realidade do mercado. Então, para mim, é gratificante que tenha sido dessa forma. E aí E aí E aí E aí E aí São 15 anos no mercado, é isso mesmo, prêmio top de negócios, 15 anos e hoje está acontecendo aqui na estação E nós estamos com mais uns ganhadores da Big Bang Quando a gente fala de Big Bang, a gente fala do prêmio top de negócios A gente está falando de um prêmio que não é uma votação segmentada, é uma votação daquele público que está consumindo todo dia Como é que você enxerga hoje? Qual a sua imagem em relação a esse prêmio, em relação a idoneidade dele e o reconhecimento para a empresa, para a Big Bang? Sem dúvida nenhuma que isso é fruto de toda a vocação que o público da Big Bang, da preocupação que a gente tem com o nosso cliente Constantemente se preocupando, atender o nosso consumidor da melhor forma possível E acho que esse reconhecimento parte por causa disso Certo, agora quando a gente fala de público, um público que foi lá e votou A gente não tem como não pensar em lucros E você como diretor financeiro, deve estar super feliz por ser mais uma vez a Big Bang está sendo premiada E de que forma você vê esse reconhecimento do público e até mesmo o peso que o top de negócios tem para qualquer negócio aqui de Belém É uma consagração de negócios É fantástico essa premiação Nós estamos desde o começo e já estamos há 15 anos consecutivos em primeiro lugar Obrigado consumidor por tudo que você tem feito pela gente Nós vamos continuar fazendo e eu tenho certeza que os próximos 5 anos nós vamos estar disputando pelo paro da primeira cabeça do mesmo jeito Fique tranquilo Bom, obrigado viu gente, mais sucesso e que ano que vem a gente se encontra aqui novamente Obrigado ao consumidor Com certeza, ao consumidor e você que está em casa, você acompanha demais aqui da Estação das Docas São 15 anos de prêmio top de negócio Hoje aqui na Estação das Docas são 15 anos de top de negócio E como não podia ser diferente a Yamada sempre presente, primeiro lugar na espelha do público, né Raquel? Verdade, é com grande orgulho que a gente recebe esse troféu há 15 anos no top of mind, no segmento de loja de departamentos no top de negócios É uma grande emoção realmente para nós Agora falando com você, a gente fala sobre essa questão do marketing, que o marketing está muito presente para que o público ele possa visualizar o trabalho que a loja, que o departamento está fazendo Nós ganharmos esse prêmio significa que todo o nosso esforço em sempre ter o melhor mix de produtos, a maior variedade, as melhores ofertas Os melhores serviços que o cliente procura estão sendo alcançados Então o nosso cliente está nos dando o retorno, dizendo que a gente está conseguindo fazer o que ele quer E esse é o ponto fundamental E a gente não pode jamais deixar de agradecer justamente para os nossos clientes, gente boa Porque eles fizeram esse por de nós, né? Agora Raquel, quando a gente fala em primeiro lugar, se mantém em primeiro lugar durante 15 anos, são 15 edições Durante esse período todo teve muita novidade E esse ano eu sei que a Yamada já está preparando algumas coisas Tem alguma coisa para adiantar para o público e estar em casa? Então, né? Esse ano nós temos muitas coisas Nós temos a ampliação da Yamada Cidade Nova, que também vai ganhar um espaço bem maior O supermercado vai ficar mais confortável, o magazinho vai ficar mais completo Nós temos uma loja nova a inaugurar no Shopping Park, no Park Shopping O que mais? Loja em Marabá? E nós temos uma loja em Marabá Até o final do ano a gente já inaugura Programa bacana Oferecimento Eletromóveis O bom gosto para o seu lar As Bebe Empresas A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários Está na ponta de seus dedos Proteção total e amada Segurança e prêmio para você o tempo todo Tudo casa, construindo o seu sonho de morar bem Novo Supercenter Nazaré Com o magazinho em Nazaré completo Com os melhores eletrodomésticos para você